Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano de novo, ainda em Aparecida de Goiânia Agora estamos aqui no setor Rosa dos Ventos, captamos aqui uma oportunidade incrível de moradia pra você Casa de dois quartos, sendo um suíte, fachada em plant-band, então lembram muito essas casas de condomínios fechados de alto padrão E detalhe, documentação grátis, tá? Documentação grátis e a casa apenas R$ 137 mil com documentação grátis Casa prontinha pra morar, um acabamento incrível da casa, lote grande, temos uma de esquina, uma de contra esquina E temos os outros imóveis também, Aparecida Vamos perder tempo, nós vamos conhecer essas unidades Estamos aqui a 50 metros do asfalto, como você pode estar observando ali Pra cima do pé de manga ali, nós já estamos no asfalto, onde você tem comércio, linha de ônibus, supermercado, farmácia, escola, tá? Farmácia de qualidade, supermercado grande Nós temos aqui duas unidades, vamos olhar essa daqui hoje Uma casa de esquina, correto Garagem coberta, dois quartos, sendo um suíte, um lote imenso que você vai estar visualizando aqui com a gente Um lote muito grande, prontinha pra morar, correto Você tem garagem coberta Uma sala de boas dimensões Tamanho bom, aproximadamente 2,80, 2,85 de pé direito Uma sala de dois ambientes, pode estar colocando uma mesa menor, fazendo uma sala de estudo aqui, um office Cozinha muito grande, excelente acabamento da cozinha Chegando aqui, a nossa direita, temos o banheiro social que atende a sala como um lavabo Primeiro o quarto, e o quarto de suíte aqui pro fundo, onde você tem uma distribuição excelente Um banheiro de ótima qualidade, excelente acabamento Cozinha profundo Chegando aqui, você tem um lote imenso Você vê que o lote é muito grande Gigantesco o lote Onde você pode estar trazendo a área de churrasqueira pra cá, ou a área de serviço E aproveitando a área de serviço e fazendo a área de churrasqueira pra cá, virada pra cá A casa é espetacular E prontinha pra morar Dois quartos sendo um suíte, apenas 137 mil reais Documentação grátis Entrada, a partir de 7, 8 mil reais Você já pode morar no que é seu Estamos aqui no Rosa dos Ventos, ao lado do setor Itamaraty Então você tem uma oportunidade incrível Perto do Parque Itália, que lançou agora Perto da nova unidade da FG Estamos aí a 10 minutos do centro de aparecida Então não perca tempo, entre em contato hoje mesmo WhatsApp 993574477 Curta nossa página no Youtube, Sérgio Luciano Inscreva-se no nosso canal, clicando aqui embaixo, no lado esquerdo E até a próxima, pessoal